Olha só esse kit da Alphaply que eles mandaram aqui para o canal, vou fazer o review completo desse kit e esse kit pode ser seu, tá? Acompanha esse vídeo aí que você vai saber como que você faz para participar E aí galera, beleza? Sou Lennon Base, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos fazer então o review aí desse kit maravilhoso aqui da Alphaply Primeiramente agradecer o pessoal da Alphaply que enviou esse kit para a gente e como eles mandaram o kit aí para o canal, nada mais justo do que eu sortear esse kit aí para vocês Mas antes de eu explicar como que funciona aí para você participar do sorteio, vou mostrar o que vem no kit Vamos abrir aqui a caixa desse kit, ele veio então com um TV Box aí da Alphaply Eu já vou explicar para você todas as funções aqui desse TV Box Ele veio aí então uma caneta personalizada, caneca personalizada e camiseta personalizada também Então aqui tem mais aí os acessórios então do TV Box, tá? Então duas camisetas personalizadas, caneca personalizada, caneta personalizada E é claro, o principal, né? O kit TV Box aqui da Alphaply Esse aqui está até lacrado, tá? Eu vou abrir aqui para vocês só antes Vou dizer aqui as especificações, tá? Ele tem aí um processador quad-core Cortex A7 Memória RAM e de 2GB de memória RAM 8GB de armazenamento, suporte e resolução 4K Sistema do Android operacional Android 10 Wi-Fi Dual Band, Bluetooth, tá? E aqui tem as conexões de entrada aqui do aparelho que eu já vou mostrar para você, tá? Antes disso, né? Quero dizer para você que a melhor loja para você adquirir produtos Inclusive produtos da Alphacet e Alphaply é no site da LB Store É um site de confiança, uma loja parceira do canal Então vale a pena você conferir Lá no site tem vários eletrônicos, tem perfumes importados, smartphones Muita coisa, muita variedade com preço e o melhor atendimento Então clica no link que está na descrição, entra lá no site da LB Store E confere lá todos os produtos Então voltando aqui para o TV Box Eu vou abrir esse TV Box aqui para você ver o modelinho dele na prática E eu já já vou falar mais informações aí para você, tá? Vou fazer um review dele também na tela Para você ver aí como que é o funcionamento Qual é o conteúdo que vem nesse aparelho Então tudo isso, né? Você vai ver aqui no canal Então para isso, se você não é inscrito ainda Clica no botão se inscrever Já curta esse vídeo aí Que esse vídeo merece muita curtida, né? Merece aí o seu comentário Então Clica em curtir, comenta, escreve o teu comentário Escreve aí a tua opinião sobre os receptores Alphacet e Alphaply Se você quer esse kit e de repente escreve nos comentários Eu quero esse kit, tá? E eu já já vou explicar as regras aí de como funciona para o sorteio, tá? Antes disso eu vou mostrar aqui a TV Box Essa aqui é o modelinho, modelo aí bem bonito Então é um branco aí, brilhante Aqui na frente temos aí apenas o LED indicativo Se ele está ligado ou desligado Aqui então temos duas entradas USB Entrada para cartão de memória também Na parte traseira dele, conexão da energia, né? Saída de imagem HDMI Tem saída de áudio óptica também Esse aqui eu gosto nos aparelhos Que eu consigo estar conectando o Home Ticker Que tem uma qualidade de som ainda melhor Tem saída de imagem AV também Para TV de tubo, TV mais antiga E aqui entrada de rede Então via cabo de rede RJ45 E dá para você também conectar ele via rede pelo Wi-Fi Ele possui Wi-Fi aí de dual band, né? Que é o Wi-Fi normal E o Wi-Fi 5G Que é o de alta velocidade, tá? Aqui nessa outra caixinha Temos os acessórios, então, aí do aparelho Que é controle Fonte Cabo HDMI Então ele vem aí com uma Fonte padrão 5V 2A Nem vou abrir, tá? É... Cabo HDMI E aqui o controle Então, o controlinho aí Básico, padrão aí Da Alpha Play, tá? Esse aparelho aí é bem legal, tá? Ele tem... Conta ali a grade completa, né? Tem também a parte de Vood E segundo a marca é de acesso livre e vitalício, tá? Então vou fazer o seguinte Para você ver o vídeo desse aparelho funcionando Você quer ver aí na tela Infelizmente, né? Seguindo aí as diretrizes As políticas aí do YouTube A gente não pode mostrar o aparelho na tela Mas eu vou mostrar para você Como você faz para ver o funcionamento E todo o conteúdo desse aparelho, tá? Você acessa aí o site da LB Store Vai no link aí do produto Vai estar o link no primeiro link Que está na descrição do vídeo aí Clicou no link E vai dar aí na tela do produto Lá no produto Você vai na descrição E lá tem a opção De você clicar aqui Para ver, né? O funcionamento Então ali vai te levar Para ver o vídeo aí Do aparelho funcionando E para você ver Tudo que tem Nesse aparelho E agora O mais importante de todos Vou explicar para você Como que você faz Para você participar Do sorteio desse kit, tá? Presta atenção Primeiramente Você precisa ser inscrito Aqui no canal Então se você não é inscrito ainda Clica no botão Se inscrever do canal E agora você vai Assistar o Instagram Da LB Store, tá? Vou deixar o link Na descrição do vídeo também E no primeiro comentário fixado Você vai lá no Instagram Da LB Store Lá tem um Reels Um Reels sobre esse aparelho Lá no Reels Que vai ser feito o sorteio, tá? Lá você vai marcar Três amigos nos comentários E vai seguir a página Do Instagram Da LB Store É só isso, tá? As regras são essas Ser inscrito no canal Do YouTube Seguir a página Da LB Store No Instagram E marcar Três amigos Nos comentários Do Instagram Então os links estão aí Acessa lá No dia 30 de novembro Vai ser feito aí o sorteio Vou fazer uma live Lá no Instagram E vou fazer o sorteio por lá, tá? Então aí que você faz Esse é o procedimento Que você faz Pra participar E levar pra casa Esse kit, tá? O kit vai sair Com frete grátis Pra todo o Brasil Então o ganhador Vai receber na sua casa Sem custo nenhum, tá? Vai receber o aparelho Zero bala Do jeito que tá aqui Sem custo Então vale a pena, galera Clica aí no botão Se inscrever Escreve aí nos comentários Eu quero esse aparelho Pra te dar aí Mais sorte ainda, né? Então é isso aí Acho que eu já falei Tudo que tinha pra falar Outra coisa importante Sobre esse aparelho, tá? Ele possui aí Suporte via WhatsApp E tem assistência técnica Da Alphaply Alphasat Em todo o Brasil Em várias regiões, tá? Eu vou deixar um vídeo Pra você aqui do lado Falando mais Sobre a assistência Sobre o suporte Da Alphaply Então se você Quer conhecer um pouco mais A marca Quer saber como que funciona O vídeo tá aqui do lado Beleza? Valeu, galera Um abraço Até mais Fui!